No estádio do Café, o Londrina partiu para o ataque desde o início. Na zona de rebaixamento, só a vitória interessava para o Tubarão. E de tanto insistir, Everton foi lançado pela direita e de calcanhar encontrou Calisson livre para colocar no canto de Sidão, 1x0 Londrina. O Azures, brigando pelo quarto lugar na tabela, tentou com Fabrício, mas Neneca pegou. Depois, o Ellison e Fabrício tentaram. Na sobra, o jovem Juan encheu o pé e empatou o jogo aos 21 minutos. O Azures teve a chance da virada, mas no cruzamento de o Ellison, Juan pegou mal e mandou para fora. O Azures reclamou que o camisa 11 foi derrubado e queria a pênalti no lance. O juiz não marcou. Foi o Londrina que fez o segundo, quando Longuini mandou de fora e Sidão rebateu. A sobra ficou com Calisson para fazer o segundo do Tubarão. 2x1 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Azures tentou com Morales, mas parou de novo no goleiro. Já o Londrina escapou pela esquerda e Calisson cruzou. A zaga da gralha não cortou e Longuini fez o terceiro, 3x1. Na sequência, a falha do lateral do Londrina. Vinícius Silva recuou errado e Morales agradeceu, descontando para o Azures, 3x2. Mas nem deu tempo de comemorar. Pabllo avançou pela esquerda e cruzou para Vitor Hugo, dominar e mandar o foguete, 4x2. Na reta final, Peu escapou pela direita e cruzou para Luiz Gustavo fechar o jogo. Londrina 5, Azures Pato Branco 2. O Londrina entra na zona de classificação. Já o Azures agora aparece em sexto na tabela. O Londrina 5, Azures Pato Branco 2. O Londrina 5, Azures Pato Branco 2. O Londrina 5, Azures Pato Branco 2.